Rã Barbosa, eu vi um toca-discos CC-E SHC-8900 e estou doido para comprar ele, mas o cara está pedindo 280 com outras caixas. Eu queria saber se compensa eu comprar, pois tenho medo de pegar um som de novo e não dar certo. Mas o que seria não dar certo, meu amigo? Você pegar um aparelho e chega em casa e ele não funciona? Então o risco é grande se você não for testar pessoalmente. Então antes de qualquer coisa, dependendo do modelo do aparelho, eu já diria para você, você tem como testar? Ver pessoalmente? Se não tem, eu não compraria. Eu compraria se eu testasse. Agora, ah, mas eu não vou lá, o que adianta? Eu não sei o que fazer. Eu fiz um vídeo, não tem tanto tempo atrás, vou deixar linkado aqui, com 10 dicas para você avaliar o usar na hora de comprar. Então assista esse vídeo lá e veja como é que está esse aparelho aí. Bom, esse SHC-8900 é um 3 em 1, não é um toca-discos. E é um 3 em 1 simples. Se não me engano, ele tem até a caixa de cerâmica, que em termos de som não é grande coisa. Mas não é um aparelho que vai destruir os dívidos ou coisa do tipo. E nesse valor aí que ele está pedindo, 280, eu acho que está legal. Eu já vi esse aparelho sendo vendido, por mais que isso, sem as caixas. O teu ainda vai comprar de caixas, mesmo não sendo original. Então em termos de valor, eu até acho que ele está legal. Agora, se a qualidade dele vai te agradar, eu já não sei dizer. Ele é bem simplesinho. E outra, para você não se dar mal, você tem que testar pessoalmente. Vá testar e veja as dicas lá no vídeo para não quebrar a cara. Mesmo assim, você corre risco? Corre, porque sempre que a gente compra usado, a gente corre risco. Agora, eu sempre que vou comprar usado, além de ver pessoalmente, eu já separo uma parte da grana, do orçamento que eu tenho, para mandar revisar. Então eu já compro o aparelho, por mais que eu testei e vi que está uma maravilha, eu antes de ligar ele tudo em casa, já deixo no técnico para ele revisar. No mínimo, para dar uma limpada, limpar contato, tirar poeira, aspirar. No mínimo, isso. E aí ele já aproveita, já dá uma geral, e se precisar mexer em alguma coisa, aí é loteria, né, meu amigo? Se tiver sorte, não vai precisar fazer nada. Espero que não dê. Agora o preço está legal. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti